Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai E a comunhão, a comunhão do Espírito reine aqui E para sempre, para sempre, para sempre, amém Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum de seus benefícios Muitas vezes estamos voltados apenas para fora Crentes de que a felicidade mora fora de nós E no culto, nós buscamos a fonte de toda a felicidade De todo o bem, de todo o amor que é o nosso Senhor E quando nós acessamos essa fonte Nós podemos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós Uma das grandes alegrias nossas é de podermos celebrar esse culto de oração De leste a oeste, de norte a sul do nosso país Queremos citar uma cidade por cada região do nosso país Onde o culto de oração foi compartilhado por alguém No sul, nós queremos agradecer para a riqueza em Santa Catarina No sudeste, agradecemos Domingos Martins no Espírito Santo No centro-oeste, no Mato Grosso, Primavera do Leste No norte, queremos mandar o nosso abraço Nossa gratidão para a Boa Vista em Roraima E para o Nordeste, lá em Pernambuco Nós agradecemos para Taquaritinga do Norte Nossa gratidão que possamos nós ter um momento de celebração abençoada Agradecemos a todos vocês que compartilham a palavra de Deus E também acolho com as palavras do Salmo 105 que diz Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Estamos buscando o Senhor Estamos reunidos em torno da sua palavra Através do seu louvor E que assim, a alegria e a paz do Senhor Visite aos nossos corações E é nesta certeza que cantamos Em Tuas Mãos sempre estamos Em Tuas Mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Que importa de onde venhamos Ou aonde tenhamos que ir Da extensão de Tuas mãos, ó Senhor Nunca podemos sair Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Que importa qual seja o caminho O qual nos é dado ao nascer De Tuas mãos nós partimos, Senhor E a elas vamos voltar Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos Sempre estamos, Senhor, sempre estamos Há muitos dias que nós achamos que não daremos conta De tudo aquilo que temos que fazer Muitos momentos achamos que não há solução Até nós nos voltarmos até Jesus e dizermos Tem, Senhor, misericórdia de nós E neste momento nós ouvimos a palavra de Jesus que nos diz Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos Com esta fé, com esta certeza queremos nós ter um momento de oração Para que nós possamos colocar as dores desse mundo E também termos o nosso momento de confissão dos pecados Amado Deus, escuta o nosso pedido de perdão Tem misericórdia de nós Diante de Ti nós confessamos que muitas vezes pelo egoísmo Não reconhecemos e nem agradecemos tudo aquilo que temos recebido Das Tuas bondosas mãos Pecamos quando fechamos os olhos para as injustiças do mundo Quando não nos engajamos para buscar vida digna a todas as pessoas Queremos, Senhor, ser reconciliados com a Tua graça Queremos andar na Tua paz E muitas vezes nós nos desviamos do Teu caminho Andamos nos caminhos escuros Nos caminhos que não levam para a vida abundante Para isso e muito mais Dá-nos o Teu perdão Que a Tua graça possa chegar até nós a cada dia E a cada dia possamos reconhecer Tuas bênçãos E as Tuas maravilhas Oramos, reclamamos, cantando Concede-nos o Teu perdão Ó Deus da justiça Tem misericórdia de nós Ó Deus da justiça Tem misericórdia de nós Alivia a nossa angústia Responde o nosso clamor Concede o Teu perdão Concede o Teu perdão Ouve a nossa oração Certo dia uma mulher estava para ser apetrejada pelos pecados dela Jesus pôs-se no meio deles e disse Quem não tem pecado atire a primeira pedra E logo após Ele perguntou para a mulher Onde eles estão? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela E declarou Jesus Eu também não te condeno Agora vá E abandone a sua vida de pecado O encontro verdadeiro com Jesus Abre uma nova oportunidade de vida Assim também hoje A palavra do Evangelho Evangelho de Lucas Capítulo 17 Os versículos 11 a 19 Onde Jesus cura dez leprosos Quando Jesus estava entrando num povoado Dez leprosos foram se encontrar com ele Eles pararam de longe E gritaram Jesus, Mestre Tem misericórdia de nós Jesus os viu e disse Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês Quando iam pelo caminho eles foram curados E quando um deles que era samaritano Viu que estava curado Voltou louvando a Deus em voz alta Ajoelhou-se aos pés de Jesus E Jesus lhe agradeceu E Jesus disse Os homens que foram curados eram dez Onde estão os outros nove? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele Levante-se e vá Você está curado Porque teve fé Oremos Bondoso Deus e Pai Queremos confessar que estamos rodeados de bênçãos de Deus E muitas vezes não nos damos conta disso Obrigado Deus, Senhor e Bom Te agradecemos pelo pão diário Pela saúde, pelo ar que respiramos Pela possibilidade de viver e pela fé Que nos faz acreditar que a vida vale a pena Trazemos diante de Ti o prazer do trabalho Regado pelo suor e o sorriso nos lábios Agradecidos pelo sustento abençoado Agradecemos pela graça do sol e da chuva Que fazem germinar as sementes Transformando-as em plantas Pela água que sacia a nossa sede E possibilita um banho prazeroso E mantém a vida com o seu colorido Somos gratos pelo dia de hoje E por nos encontrarmos em torno da Tua Palavra Queremos agradecer pela vida Pela família Pelos amigos Pela casa onde moramos Ó Deus Nós Te agradecemos por podermos estar aqui reunidos Ajuda-nos a perceber o quanto Tu és bondoso conosco Por nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina contigo com o Espírito Santo De eternidade a eternidade Amém E nesta fé, nesta certeza Nós ouvimos Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por Tuas promessas e tudo o que és Eu quero Te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós Os textos bíblicos nos remetem para aquilo que os discípulos de Jesus foram anotando para que nós não esqueçamos de tudo aquilo que Deus fez por nós É nesse sentido que nós precisamos também refletir que sem memória não há gratidão Precisamos nos lembrar das grandes coisas que Deus tem feito por nós Nós, aqui na nossa comunidade, estamos completando 170 anos Eu fico imaginando quando os imigrantes chegaram em Joinville a sua alegria quando eles tiveram a sua primeira colheita Quando puderam assar o seu primeiro pão Quando puderam abrir a sua primeira empresa Quando puderam tecer os seus primeiros metros de roupa Todas as pequenas coisas que foram sendo feitas, construídas Para que nós tenhamos dias melhores Imagino, de igual forma, a grande alegria das pessoas Quando finalmente tiveram água encanada Ou quando tiveram energia Quando tiveram acesso à televisão ou ao rádio Tantas coisas bonitas que foram acontecendo E muitas vezes hoje Nós não sabemos mais agradecer Pelas boas e pelas bonitas coisas De tudo aquilo que as gerações anteriores Já fizeram de bem para cada um Para cada uma de nós É por isso que o salmista nos diz Bendize a minha alma ao Senhor E não esqueça de nenhum de seus benefícios Eu diria que é cego Aquele que não vê motivos de gratidão Aquele que não vê motivos para agradecer Pelas boas e pelas bonitas coisas que Deus tem dado Na Bíblia, mais de 300 vezes está escrito Em tudo dai graças Agradecer pelas coisas boas e bonitas Que Deus tem dado para nós Lutero nos ensina para refletirmos disso De uma forma positiva Ele diz que nós somos eternamente mendigos E o que ele quer dizer com isso? Somos mendigos Viemos de mãos vazias Voltamos de mãos vazias Mas Tudo aquilo que temos Administramos durante um tempo A nossa sabedoria 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 Todas as coisas boas e bonitas É Deus quem nos dá E nós precisamos colocar Aquilo que Deus nos deu à disposição Para que o mundo possa experimentar os sinais do seu reino Deus conta com os dons Com as capacidades de cada um De cada uma de nós É nesse sentido que o profeta nos ensina Trabalhem para o bem da terra Para onde os desterrei É um gesto de gratidão De fazermos o melhor no mínimo que fizermos Pois quando a cidade O lugar onde estamos está bem Todos estão bem Assim também Na nossa família Possamos ser agradecidos Pela nossa vida Pelo nosso lar Pelo trabalho Pelo sustento Pelo ar Pelo sol Pelo dia Pela noite Tudo dádivas de Deus Muitas vezes Nós gostaríamos de ter Um emprego melhor Quantos Querem apenas Um emprego Quantos gostariam de ter Uma refeição mais requintada Ou uma refeição Mais Com mais coisas Quantos gostariam de ter Apenas uma refeição Quantos gostariam de ter Uma vida mais amena E quantos gostariam apenas De continuar vivendo Estão lá lutando com todas As suas forças Quantos gostariam de ter Pais mais inteligentes E quantos gostariam E dariam muito Para dar mais um abraço Nos seus pais Quantos reclamam Da cor dos seus olhos Quantos gostariam Apenas de enxergar Quantos gostariam De ter uma voz Mais bonita E quantos gostariam Apenas de poder Poder falar Por que eu falo Desse momento Desse momento de gratidão Precisamos nos unir Na gratidão Porque na dificuldade As pessoas se unem Como nos ensina hoje Dez leprosos Eles viviam Numa comunidade Eles se ajudavam E é muito interessante Que ali conviviam Judeus e samaritanos Que eram povos Que historicamente Estavam brigados Que eram Pessoas que eram Que não se entendiam E no momento De dificuldade No momento De lepra Eles estavam Auxiliando Um ao outro Eles eram comunidade Eles eram vida Um para o outro O momento De dificuldade Os uniu Jesus estava Caminhando E ao longe Diz o texto De longe Eles gritaram E isso que era O triste Eles ao longe Tinham que gritar Para as pessoas E dizer Sou imundo Sou imundo Para que as pessoas Se afastassem deles E o rótulo Era cada vez Mais impregnado Essas pessoas Estavam sozinhas Essas pessoas Não tinham Comunhão Eu imagino Muitos Que tiveram Covid Durante Este último ano Que também Tiveram que se isolar E muitas vezes Quem sabe Tiveram esse olhar Esse olhar Que essas pessoas Tinham que carregar Durante anos E eles dizem Tem Senhor Misericórdia De nós E Jesus Tem misericórdia Deles Ele cura Os dez Leprosos E é muito interessante Que apenas Um Volta Para Agradecer Ele volta Para agradecer Para dar graças Aquilo que Jesus Tinha feito Na vida Dele A cura Física Aconteceu Com dez Mas o milagre Aconteceu na vida Apenas de um Quando ele Pôde olhar Para a vida Dele De uma outra Forma De uma forma De gratidão Ele Não só louvou Mas louvou Em voz alta As coisas Grandiosas Que Deus Tinha feito Na vida Dele Falta Também Para nós Agradecermos Pelas boas E pelas Bonitas Coisas Que Deus Tem feito Na vida De cada um De cada uma De nós Que possamos Olhar Para as coisas Que Deus Tem feito E assim Sermos Agradecidos Eu tenho Que Neste momento Dizer Para vocês Que muitas Vezes Também Me sinto Com os nove Muitas vezes Achamos Que estamos Muito Com muitas Atividades Estamos com Muita coisa Para fazer E pedir Permissão Para um Casal Eu estive Conversando Com um Casal Que estava Com dificuldade E eles Lá pelas tantas Eles falaram Umas coisas Que eu quase Tive que rir Deles Mas me Contive Eu vou contar O exemplo Para vocês Para as vezes Nós vermos Como nós Não somos Agradecidos O homem Reclamou Mas eu tenho Que fazer O supermercado Sozinho E o outro E a mulher Então diz É mas eu tenho Que lavar A roupa Eu disse Tá mas tem Máquina de lavar Tem secadora Tem o automóvel Para ir lá No mercado É tem Mas o que é isso Pastor Eu disse Olha Vamos imaginar A minha avó Ainda é viva A minha avó Ela para lavar A roupa Dos seus cinco filhos Ela tinha que botar O balaio de roupa Em cima das costas Caminhar um quilômetro e meio Até no rio Nesse tempo Você já botou A roupa na máquina Você já deu Uma conferida Nas suas mensagens E a máquina Já está fazendo O trabalho dela E lá Ela ainda tinha Que se ajoelhar E lavar A roupa Para a sua Família E o homem Que reclamava De ir para o mercado Disse E você já capinou Uma carreira De cebola Vamos imaginar Cinquenta metros De uma carreira De cebola A gente não pode Capinar rápido Porque a maior parte Que você limpa Ela é com as mãos Uma carreira De cebola Você capinou Você foi no mercado Você já voltou Às vezes a vida É muito mais fácil Muito mais tranquila Do que nós imaginamos Precisamos apenas Ter um outro olhar Para a nossa vida E é isso que aquele Samaritano faz Ele volta Louvando A Deus Por tudo aquilo Que Jesus Tinha feito Nele Ele Realmente Aconteceu Um milagre Na vida Dele Que assim Esse milagre Também possa Acontecer Na nossa vida E ele Se ajoelha Diante De Jesus E Jesus Diz Levanta-te E vai A tua fé Te salvou Assim também Ali onde é necessário Um novo olhar Levanta-te E vai Segura na mão De Deus E vai O futuro Está aí Brilhante Diante De você O passado Já foi escrito Já é história Está aí Diante de você O futuro Intacto E que você pode viver Com gratidão E é neste sentido Que nós louvamos Ao Senhor Cantando Como dar graças E cantar Com tanto ainda Que lutar Graças Porque Graças a Deus Porque a vida Nos deu Dar graças Esta é a vontade Da vida Que Deus nos deu Dar graças É entregar-lhe a vida Sabendo amar Dar graças Pela alegria Pela beleza Pela amizade Dar graças Pelo amor A fé e a esperança Graças a Deus Em gratidão Nós queremos Nos unir Em oração De intercessão Olhando para nós Mas também olhando Para o mundo Sabendo que Deus Conta com A nossa ação Pois Como nos ensina A palavra de Deus Que nós Carreguemos As cargas Uns dos outros E ali nós Estamos cumprindo A lei de Deus Oremos Eterno E misericordioso Pai Louvado Sejas Por tua Palavra Com a qual Nos serviste E por Neste culto Que a tua Palavra Nos faça Enxergar A tua misericórdia Para conosco E assim Vivamos Diariamente Gratos a ti Em amor Ao próximo Construindo Relações Justas Fundamentadas Na compaixão E na solidariedade Permita Senhor Que na fé em ti Sejamos sempre Motivados A viver Agradecidos Com alegria E esperança Senhor Muito temos Para te agradecer Mas Neste momento Também queremos Lembrar Daquelas pessoas Que por algum motivo Se encontram Se encontram em situação De sofrimento Intercedemos Pelas pessoas Enfermas Que se encontram Em suas casas Nos lares Ou hospitais Que elas possam Sentir a tua presença Ao lado delas Estende a tua mão A essas pessoas Neste momento Difícil Que elas atravessam Também pedimos Pelas pessoas Enlutadas Que tu possas Ser o refúgio E o consolo Neste momento De dor E de luto Que essas pessoas Se apeguem A tua ressurreição E nas tuas Promessas De que tu preparas Um lugar No teu reino eterno Para cada um de nós Esteja ó Deus Com todas as pessoas Que precisam Da tua bênção Que precisam Da tua proteção Bondoso Deus Guia os nossos passos Conduze a nossa jornada Esteja à frente Das nossas escolhas E atitudes Abençoa abundantemente A nossa vida Que tenhamos forças Para superar as dificuldades Sabedoria Para contornar Os obstáculos E uma fé inabalável Para concluir Cada dia Com alegria E paz Neste sentido Oramos Quando unimos Nossas vozes E sentimentos Na oração Que Jesus Nos ensinou Dizendo Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Ao terminar Esta celebração Queremos aprender Com Jesus A olhar Para todas As direções Com compaixão Que possamos Olhar Para a frente Olharmos Para as nossas Metas Para os nossos Objetivos Possamos olhar Para a nossa vida Com gratidão E confiando Que nós podemos Chegar lá E que tu podes Fazer novas Todas as coisas Que possamos Olhar para trás Possamos aprender Os nossos erros Dos nossos equívocos Para podermos Traçar melhores Caminhos Para a frente Que possamos Olhar para baixo Nos certificar De que não estamos Pisando Em ninguém Que possamos Olhar para os lados Ver as pessoas Que precisam Do nosso apoio Do nosso Incentivo Ou as pessoas Que estão perto De nós Para nos ajudar A caminhar Com mais Segurança E tranquilidade Possamos olhar Para cima Lembrando De que Deus Está no controle De que Ele Está cuidando De tudo E de todos E que a gente Que rogamos Que rogamos Graças Senhor Graças Senhor Eu rendo Graças Senhor Eu rendo Muitas graças Por este novo dia Graças Senhor Eu devo Eu devo toda alegria Graças por todos os amigos Graças Senhor pelo meu lar Graças que até o inimigo Eu posso perdoar Graças por todo o meu trabalho Graças pela felicidade Graças por minha vida toda E por Tua verdade E por Tua verdade Graças pela palavra Muitas graças Graças por Tua voz Graças por nunca nos negares Teu divino amor Graças que Tu não tens limites Graças a Deus que eu posso crer Graças eu agradeço por poder agradecer Graças a Deus